É hora do agro rumo a dois, mil e vinte e um. No acumulado deste ano, as exportações de carne bovina já registraram recorde histórico. E para o próximo ano, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABEC, projeta uma alta de 6% nos embarques. Para 2021, a ABEC estima um crescimento de 6% nos embarques de carne bovina, com 2,141 mil toneladas enviadas ao exterior. Já para este ano, a Associação estima que o Brasil encerre 2020 com 2,020 mil toneladas embarcadas, 8,8% acima do registrado em 2019, quando o Brasil exportou 1,857 mil toneladas de carne bovina. Vamos entender os motivos que levaram a essa perspectiva positiva da ABEC, conversando agora com o Antônio Jorge Camardelli, que está lá em Porto Alegre. Ele é o nosso convidado de hoje, da série de entrevistas com os líderes do agro, para destacar os cenários e as perspectivas para o setor em 2021. Boa tarde, Camardelli, está me ouvindo bem? Boa tarde a todos, estou te ouvindo bem, graças a Deus. Pois é, são bons números, né? A gente acompanha aí um crescimento nas exportações de carne bovina esse ano. Eu queria que você passasse para a gente quais foram os principais fatores que justificam esses bons números aí para o setor. Eu acho que, melhor, tenho certeza, né? Foi um somatório de controles, de trabalho conjunto, né? A gente, pós pandemia aí, pós o anúncio da pandemia, nós tivemos aí o decreto de essencialidade do setor, né? Na sequência, nós necessitávamos alguns parâmetros de governo que fossem estabelecidos para todos, para que isso fosse uniformizado os controles. E sai a portaria interministerial 19, o Ministério da Economia, Agricultura, Ministério da Saúde. E aí a gente organiza um parâmetro de controle de colaboradores e também de produto. Na sequência, nós ficamos extremamente atentos aos constrangimentos de outros países, né? E aí a gente cita positividade ou partículas de aço nucleico importadas em contêineres de outros países concorrentes. E nós fomos agregando esses controles, né? Nos nossos protocolos individuais e hoje nós temos a alegria de comunicar que não temos nenhum estabelecimento com qualquer tipo de constrangimento com a China ou qualquer outro país. E temos hoje controle absoluto, fumigamos contêineres, temos controle sobre o processo de colaboradores e também de matéria-prima e de produto acabado. Que bom, né? Agora, desses 2 milhões de toneladas aí de carne bovina que o Brasil exportou, mais de 40% foi para a China, né? Que é um mercado importantíssimo aí para o Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre o termômetro de expectativa aí para o ano que vem em relação à exportação da China e se a BIEC tem aí a expectativa de abrir novos mercados nesse primeiro semestre de 2021. É, a China é um grande comprador, uma operação comercial de sucesso pleno, né? Nossas empresas todas têm contrato a fazer, um em andamento, o outro no porto, o outro chegando, né? Uma operação comercial de sucesso e a gente tem certeza da continuidade para 2021. Nós ainda temos alguns itens a serem agregados, né? Que são carne com osso, aprovação para miúdos e também a possibilidade de liberação da liberação para o abate de animais de 30 meses, né? Todos esses itens devem compor prioritariamente, né? A confirmada já reunião organizada pelo governo brasileiro junto com o governo chinês, que se anuncia para agosto de 2021, que é a famosa reunião de alto nível da COSBAN, como é nada pelo nosso vice-presidente Morão. Na sequência, nós estamos aí com o excelente trabalho da ministra Tereza e da sua equipe. Nós estamos com perspectivas bastante boas, né? Com possibilidade de execução ainda no ano 2021. Com o Canadá, que já reconheceu a equivalência. Estamos avançando em detalhes de certificação e de garantias. O Japão também anuncia a possibilidade de liberação de cinco estados já, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Rondônia. Na sequência, nós temos um trabalho excelente no governo, junto com o Ministério de Relações Exteriores, com a participação da adidância agrícola do Ministério da Cultura na Coreia do Sul, que aceitou a discussão de bovinos junto com os suínos. E temos outros detalhes extremamente significativos, que é o acréscimo de detalhes comerciais a países já habilitados. No caso, especificamente, a gente pode citar o encaminhamento da solicitação, da expansão de 17 para 27, com mais 12 estados, praticamente com chances de serem incorporados aos estados habilitados ao mercado americano. Camardelli, você já falou sobre o avanço que o Brasil está tendo nessa questão sanitária, a imagem do Brasil, mas eu queria falar que você também abordasse esse volume de exportação. É um volume significativo, 2 milhões de toneladas, mas diante do potencial que o Brasil tem em termos de produção, pode ser bem maior. Aí eu pergunto para você, quais são os desafios da pecuária brasileira para tentar aumentar esse volume? A gente tem condição de se aumentar o volume, ter condição de exportar ainda mais? Exatamente. O Brasil tem uma zona de conforto. Nós ainda não chegamos aos 25% de exportação da nossa produção. Então, esse ano, a gente deve finalizar com 77% do mercado interno e 23% da produção exportada. Acho que o grande réptico, o grande desafio é a manutenção do status sanitário. E, depois, na sequência, nós temos dois itens extremamente importantes a consolidar. Primeiro, a necessidade pós-pandemia, emergencial de alguns países, de atender sua demanda interna dentro de volumes que não venham trazer constrangimento político ou dar uma tranquilidade de consumo no país. E, nesse sentido, o Brasil ainda tem toda essa expectativa que são os maiores importadores e que praticam o melhor preço, que é essa sequência que eu te falei anteriormente. A perspectiva que a gente tenha, seja curto, médio, a longo prazo, mas já negociações iniciadas de Canadá, Coreia do Sul, ampliação dos Estados Unidos e o próprio Japão, dá uma certeza de que nós estamos no caminho certo e muito perto dessa expansão citada por ti. E tem um outro detalhe, que são países que passam por dificuldades momentâneas e que, com o aprovável rearranjo político, voltarão a ser grandes consumidores do Brasil, que é o caso do Irã, que passa por uma dificuldade por conta da retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear, mas com a Europa mantendo-se dentro da posição do acordo e a possibilidade de retorno americano, a gente está pronto para atender esse país em uma grande escala de consumo. Bom, Camardelli, só para a gente finalizar, eu queria abordar com você, porque lá fora a gente tem uma pauta ambiental ainda muito forte, que critica muitas vezes a produção brasileira, principalmente de carne. Se tem aspecto ideológico de protecionismo, o motivo a gente ainda discute, mas a questão é que existe essa pressão. Eu queria que você desse a sua impressão sobre o que o Brasil precisa fazer para mostrar que produz carne de forma sustentável e, com isso, conquistar novos mercados, porque eu acho que essa é uma agenda muito importante para o setor, não? É, claro, é indispensável. A nossa agenda prevê uma concentração nesse item para esse ano de 2021, mas, seguramente, crescimento de produção e de exportação, de consumo, eles não são antagônicos ao controle ambiental. A gente tem um excelente trabalho em andamento, e nós já tratamos de reorganizar junto com o governo essa nova narrativa. Eu acho que cabem aí às autoridades estaduais, municipais e federais, é que muito pouco tem se falado em, talvez, o grande estimulante a essa irregularidade ambiental, que é o pouco controle, ou quase nulo, das fiscalizações no âmbito estadual e municipal, com raríssimas exceções. Ou seja, como eu sou 100% organizado, e hoje os meus frigoríficos não adquirem nenhum produto, se a gente não tiver certeza que não tem problema, e essa consulta é feita prévia, trabalho escravo, invasão de terra indígena, etc., etc., esse boi que eu não recebo, ele desaparece dentro dessa cadeia obscura. Então, é importante que a gente fique atento, e a gente já notificou esse processo a todos os órgãos de governo, que é, se nós considerarmos um abate, em termos redondos, em números redondos, de 42 milhões de animais, se a inspeção federal traz para si 22 milhões, 20 milhões de animais, desses, um grande percentual, não tem todo esse controle de bem-estar animal, de respeito a tratamento de fluentes, ou seja, nossas unidades fabricam 100% fiscalizadas em todas as searas de organização estadual, municipal e federal. Agora, esse vazio, esse vazio de fiscalização hoje, porque esse boi que eu não posso comprar, que eu rejeito, que eu não compro, ele termina parando em outro lugar, e isso tem uma extensão muito grande nas expectativas e na imagem desse processo como um todo, seja interna como externa. Camardelli, presidente da BIEC, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia, espero que o setor todo tenha um ótimo 2021, já te adianto aqui, meus votos, os votos do Canal Rural, Feliz Natal para vocês aí. Muito obrigado, vocês são, como todos da mídia, excelentes companheiros, né? Cuide-se todos, nós tivemos aí com muita pesar e lástima, uma grande perda de um colega, presidente da Abrafrigo, o Pérez Salazar, e fica aí esse apelo a todos que se cuidem e que não trate esse vírus aí como se fosse uma coisa dentro de parâmetros normais ou o passivo de ser controlado da maneira como está se fazendo. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e consumam bastante carne bovina no final do ano, aquele churrasco está salvo. Um grande abraço. Um abraço, Camardelli, um abraço até a próxima. Um abraço, Camardelli, um abraço, Camardelli, um abraço, Camardelli, um abraço, Camardelli, um abraço, Camardelli,